Sábado no Parque, programa de muitas famílias, mas também de quem quer praticar exercícios. E não é só uma corrida ou uma roda de capoeira. Quem gosta de tecido acrobático também tem vez. Essa é a proposta de uma escola de acrobacia da capital, que levou para os parques a arte dos tecidos. Depois que a gente abriu a escola, acho que isso surgiu muito com a ideia de tentar levar um pouco a ideia da escola para o parque, mostrar que é possível as pessoas fazerem isso e estabelecer uma integração com a população. A princípio, parece tudo muito difícil. É preciso força nos braços e nas pernas, além de muito equilíbrio. Mas segundo o Felipe, a prática é acessível para a maioria das pessoas. Ele tem alguma restrição, que eu acho que é restrição que teria para qualquer outra modalidade esportiva. Se a pessoa tiver algum problema de lesão, de articulação, alguma restrição médica mesmo. Esta aluna conta que começou a fazer as aulas há três meses e hoje já consegue fazer acrobacias mais complexas. Segundo ela, é preciso disciplina, mas tudo é uma questão de treino. É força e equilíbrio, coordenação, lateralidade, sem ter tudo junto.